Fizinho Vai lá Fala lá Como é que deu o resgate lá Aí depois Passou o rádio um pouco Pra poder descartar todo mundo Da rocha lá E como Como é que é Lá naquela parte da direita Eles não Não acharam a trilha pra descer Não, lá eu lutei trilha Onde eles estavam Perdidos Não tinha trilha Eles subiram normal Pra agulhas E atravessaram Do outro lado dela Voltaram E não quiseram Retornar pra onde eles tinham subido Quiseram contornar ela Mas não daria pra eles voltarem da onde eles vieram? Eles aí não sabiam mais De onde eles estavam Ah, entendi Só filma eu e aí Pode parar Tá bom A gente Infelizmente pessoal A gente vai ter que ir embora Tem que ir embora Tchau pra todos Tchau pra todos Olha como tá fechando isso aqui 10 minutos E nós vamos embora Tchau